Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe puríssima, rogai por nós. Mãe castíssima, rogai por nós. Mãe intacta, rogai por nós. Mãe temerata, rogai por nós. Mãe imaculada, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe e ornato do Carmelo, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Benigna, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Virgem Flor do Carmelo, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de Sabedoria, rogai por nós. Causa de Nossa Alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso Honorífico, rogai por nós. Vaso Insigne Devoção, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Padroeira das Carmelitas, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha das Famílias, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Esperança de todos os Carmelitas, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua a saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.